Pessoal, essa aqui é a parte 2, num vídeo abordando o drama do governo que se intensificou ao longo dos últimos 3 dias aqui e que culminou com uma entrevista do Ciro Gomes, com o Ciro Gomes falando coisas que fazem sentido, que é raro pra um homem que vive com a cabeça numa impressora, né? Mas fato é, Ciro Gomes começou a acertar e os dramas estão ficando muito claros e que trazem diversas dúvidas muito grandes pra direita brasileira, desafios que a direita vai ter que enfrentar, não vai poder fugir. E quando eu coloco direito, eu coloco todo mundo, liberais, libertários, os conservos, a galera que tá no governo porque no fundo esse problema será compartilhado em maior e menor grau por todos nós. Pois bem, chegamos aqui na segunda parte do vídeo, quem não assistiu a primeira assista porque eu vou continuar, uma continuação dessa bagaça aqui, né? Conforme o Ciro Gomes previu, está havendo uma erosão da base de apoio do governo e aí colocou bem a base de apoio que tinha lá no começo de janeiro pra agora. E essa erosão, ela passou por todos os campos, passou por absolutamente todos os campos. Ele perdeu o apoio dos liberais, ele perdeu o apoio da imprensa de direita que tinha... Quando eu cito aqui, por exemplo, a Jovem Pan e o Tagunista, não é que eles apoiavam eles, mas tinham figuras que sabiam demonstrar, olha, isso aqui foi injusto com o governo, isso aqui setores da imprensa estão mentindo, isso aqui... Não, isso aqui é uma besteira, olha, o PT tá falando merda. E eles atacaram essas pessoas. Movimentos políticos, o MBL vem pra rua, atacados, traidores da pátria. Todo mundo foi sendo parlamentinamente atacado, né? A gente participou da campanha como bebiano e tal. E agora a gente chega aqui no final, onde eu descubro, imagina, se você tava hibernando, pô, tava dormindo lá em janeiro, aí de repente você sai do coma, acorda agora o quê? O Nando Moura é comunista? Traidor da pátria? Que merda é essa? E chegamos nesse ponto. E não há reflexão. Porque eles chegam nesse ponto, e aí chega este fim de semana, e prestem atenção como é sintomático o fim de semana. Acontecem exatamente duas coisas. A primeira coisa que acontece é a seguinte, rola um evento sectário ligado à ala que manda, a gente sempre avisou aqui no canal, quem manda no governo não é o Guedes, ah, os liberais do Guedes, ah, o Tarcísio, não, não manda. Quem manda é essa ala ou a vista. E aí houve o congresso dessa ala ou a vista, onde a principal estrela foi o Eduardo Bolsonaro, e é um congresso que custou 1,1 milhão de reais aos cofres públicos, porque sim, ele foi pago pela Índigo, que é a fundação do PSL, é a fundação íntima, a pertence ao PSL, foi paga na prática com o dinheiro do fundo partidário, do PSL. Bancaram, botaram o graninha ali, e fizeram esse evento de 1,1 milhão de reais, que assim, é um valor exorbitante. Nós organizamos o Prêmio Belli com graças enormes, por um valor muito menor, obviamente, que só com o dinheiro privado e cobrando ingresso. Mas o congresso em si, o evento deles, o ponto que eu quero destacar, não é só essa falta absoluta de respeito com o dinheiro público, mas sim, o fato de só ter pessoas desta turminha, não foi um congresso sobre a gente, não tinha, pô, vou chamar o Moro, vou chamar o Guedes, não, é só daquele determinado grupo, e é uma coisa hiper fechada, hiper ligada, culto à personalidade, não só do Jair Bolsonaro, como do Lava de Carvalho, e ao do próprio Eduardo Bolsonaro. E assim, não adianta em reclamar. Ah, mas o que vocês estão falando? É o evento deles. Nós pagamos, eu paguei por esse evento. Você que está assistindo, pagou por esse evento aí. Se pagamos, vamos meter o bedelho sim. Vamos falar. Eu paguei essa bosta, quero falar sobre essa merda aí. Então, este evento criou este culto e mostrou, mais do que qualquer coisa, o quanto eles estão isolados naquele nicho, naquele discurso, naquela fórmula. Perdidos ali naquele mesmo grupinho, que é o mesmo grupinho que ativa as mesmas redes denunciadas pelo Felipe Moura Brasil, aquelas redes de gente que trabalha dentro do governo, que trabalha em gabinete, que usa fake em rede social, youtuber que gosta de ficar falando grosso, mas recebe dinheiro de prefeitura lá no Rio Grande do Sul, do PTB. É foda, PTB é bem de esquerda lá no Rio Grande do Sul, viu? Acompanhem lá. Mas, fato é, ao mesmo tempo que acontece esse evento, essa celebração, esse culto, a personalidade deles, muito fechada, muito restrita, você tem alguns eventos acontecendo de pano de fundo. O primeiro evento acontecendo de pano de fundo é o Carlos Bolsonaro xingando, sendo escrotíssimo com o Major Olímpio em redes sociais no Twitter. Eles tiveram uma briga feia, pesada, baixa, bobo da corte pra lá, não sei o que, horrorosa, tá? Então, ou seja, praticamente o líder do PSL no Senado, o cara que não é o irmão dele, que toca as coisas lá, que era o Major Olímpio, sendo queimado, já o cara tá fora do baralho. Na Câmara dos Deputados, o cara que toca a CCJ, o Francisquine, um deputado sério, eu vou falar pra vocês, o único deputado do PSL que eu acho realmente bom lá na Câmara dos Deputados, um cara que é respeitado por os outros pares, ele já hoje falou, ó, não tô aguentando não, tô sozinho nisso aqui, tô sem me sentindo traído, tá? Quando mandam as coisas da regra de ouro lá, não me avisa, o Mistério da Fazenda não me avisa, tô me sentindo traído. E ele já abandonou a CCJ uma vez, saiu andando, porque o governo não tinha mandado gente, não estava mandando gente pras comissões. O Francisquine deve ser um traidor da pátria também, deve ser um vagabundo, né? Outra coisa que estava acontecendo, né? Houve toda aquela treta sexta-feira, porque o Brasil não foi listado lá como um cara apoiado, um país apoiado pelo Trump pra OCDE, e aí, ah, não era fake news, saiu a porcaria da carta, os Estados Unidos realmente não apoiou, o Mike Pompeo falava, inclusive, bem claro, pra todo mundo entender, que não era a favor de expandir ali o número de ingressantes, queria a Argentina e a Romênia, né? Mas, o esculacho é tão grande que a gente descobre no domingo, que o Trump, enquanto fica adulando a gente, ah, não, o Brasil, vocês são muito legais, Brasil, muito fofos aí, tá? Vou mandar um tweet aí pra vocês, né? Ele foi lá e fechou um acordo gigantesco de agricultura com a China, né? Abriu o mercado na China e vamos saber ainda qual será o impacto disso pra nós brasileiros, que quando a gente fica achando que o Trump tá lá querendo salvar o Ocidente, o Trump tá querendo salvar o próprio rabo pra ganhar a próxima eleição, tá querendo falar com o agricultor lá dentro, que ele chama de agricultor patriota. Então, o Trump, vem de enfiar a soja no rabo da China e fica dando, ah, esses brasileiros, mas ele fica lá, I love you, ai não, Deus vult, vou salvar o Ocidente. Nesse isolamento maluco e nessa lógica perversa que o Brasil entrou de ficar basicamente num discursinho que o Olavo de Carvalho divulga no YouTube e lá nos textos dele também, esse grupo faz a cabeça do Eduardo e o resto está isolado. E nós temos hoje uma direita completamente isolada no poder. aí a gente fica aqui olhando, pô, o que que dá pra ajudar, o que que não dá pra ajudar, vamos fazer a crítica, vamos? Mas na prática está todo mundo no mesmo barco. Como eu falei no vídeo 1, o Ciro Gomes está pegando a prerrogativa da crítica da imoralidade dos despachos ali do Toffoli e do Gilmar Mendes. o Ciro Gomes puta que pariu. Já quem é que vai criticar a nomeação do Aras? O Ciro, a Tabata? O que vai restar pra direita? O culto ao Bolsonaro? É isso que está rolando. O Ricardo falava aqui no canal, especialmente no programa MBL News, ele já falou algumas vezes. O Bolsonaro no começo do mandato tinha que ter chamado todo mundo da direita pra conversar. Olha, temos nossas diferenças, vamos tentar resolver as diferenças. Aqui, já atacamos muito fulano, já atacamos muito beltrano, mas dá pra falar, olha, novo vem aqui, ô MBL, vamos conversar, puta que pariu, deixa eu falar com o antagonista, pô, quero ter uma relação, não vou ficar xingando vocês de vagabundo e tal, como ficam fazendo. Era o mínimo, ter o mínimo, uma relação minimamente civilizada, não tentaram. Talvez seja a hora de tentar de novo. Não porque ninguém acha, não porque, ah, gostamos, nós só estamos vendo o governo fazendo cagada, é uma cagada atrás da outra. Mas talvez porque é a hora de conversar e restabelecer pontos pra esse governo não ficar completamente isolado e a profecia do Ciro Gomes não se realizar, isolado, perdido, sem crédito, sendo feito de gato e sapato pelos Estados Unidos, que são nossos supostos aliados, tratando quem ajudou a passar a reforma da Previdência como adversário, esse governo vai poder ir pro buraco, levar a direita junto e aí sim pavimentar o caminho pro retorno da esquerda. Esse é um recado triste, esse é um recado perigoso, mas é um recado necessário nesse momento aí de crise política. é isso, um abraço pra todo mundo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre. Eu sou Arthur do canal Mamãe Falei. Meu nome é Fernando Holliday e eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar as grandes manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E já tá disponível o filme Não Vai Ter Golpe, O Nascimento de um Brasil Livre, um filme de suspense, de ação, de aventura e de história, a história do impeachment e da fundação do Movimento Brasil Livre. Você sabe a importância histórica desse movimento pro impeachment? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que não te contaram. Grandes manifestações, debates, acampamentos, marchas, tudo isso em Não Vai Ter Golpe, o Nascimento de um Brasil Livre disponível aqui no YouTube. Pega a pipoca aí, chama a família e vamos assistir agora no YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho